Saudações inscritos do canal Rumo ao HEPTA 7. Um vídeo rápido para avisar que meu canal pode cair nos próximos dias devido a uma série de remoções covardes e criminosas por parte do YouTube, mas não estou preocupado, porque a justiça no Brasil é imparcial, e já estou processando o YouTube justamente por censura e intimidação. Você pode traduzir as legendas em inglês para seu idioma clicando aqui. O áudio é em português porque é para membros da justiça no Brasil. É uma plataforma mentirosa. Veja aqui os advogados mentindo e informando datas falsas para a justiça e o perito questionando a respeito da censura nos vídeos. Um dos vídeos foi limitado em 2 de novembro de 2020, os anúncios, não o vídeo em si, os anúncios do vídeo, e o outro foi limitado no dia 30 de outubro de 2020. Não é isso, doutora Mariana, porque não está claro realmente isso não. O vídeo cai, entra a coação judicial, o vídeo sobe. Vocês até agora não me apresentaram nada em relação ao que está nos autos. Eu solicitei a advogada anterior, a da primeira reunião, ela falou que não tem, e pelo que eu estou vendo, o doutor e o assistente técnico também não vão me apresentar essas informações, correto? Agora veja um dos vídeos que foi removido pelo YouTube. Este vídeo de 20 segundos de Vladimir Putin visitando uma ponte na Crimeia. O que há de violação das diretrizes do YouTube aqui? Foram quatro remoções, duas nem foram postadas porque não consegui publicar devido à censura, estava dando erro. Veja o primeiro, o vídeo mostra a suspeita que explodiu o carro da jovem russa do Gina. O vídeo viola a política do YouTube em que? Ela aprovou a inocência? Ela veio a público falar do motivo da visita à Rússia? Não. Então, por que não retiraram o mesmo vídeo de canais da grande mídia? E os outros dois vídeos do outro acusado do assassinato? Nem foi postado. Como os revisores do YouTube viram estes vídeos, eles nunca ficaram disponíveis para o público. Mas foi um ataque direcionado. Os vídeos foram removidos exatamente na mesma hora, nos mesmos minutos e segundos. Pode ser retaliação do que conversava com minha advogada pelo Gmail a respeito do processo que estão movendo contra o Google minutos antes. Ou, por desmentir, deu ao Street Journal e o Jerusalém Post horas antes. Este é um dos títulos do Jerusalém Post. Ataque de drone israelense à fábrica de armas iraniana foi um sucesso fenomenal, dizem fontes. Fica claro que não houve grandes danos no ataque dos drones. A invasão do Iraque foi legal? As invasões de Israel são legais? Por que não removem os vídeos de sites e TVs destes governos? Minha advogada já está tomando medidas. O Brasil precisa urgentemente regulamentar as mídias sociais. Eu sou brasileiro. O que há de fake news na visita de Putin a uma ponte? Como posso estar violando as diretrizes? Qual vídeo tenho falando que é uma guerra legal ou apoiando?